É, é, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suvar para te trazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade.